Olá, bom dia a todos. A agenda da presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos oficiais para esta terça-feira. E a Fundação Cultural Palmares lança logo mais às 10h30 da manhã em Goiânia, capital de Goiás, o prêmio de culturas afro-brasileiras. A ideia é dar apoio a atividades culturais nas áreas de literatura, música, artes plásticas e cênicas que são produzidas em quilombos, terreiros e coletivos negros. A ministra da Cultura, Marta Suplicy, vai estar presente no evento. Os interessados em participar podem se inscrever até o dia 6 de novembro pelos correios ou pela internet. Serão selecionados 60 projetos e o prêmio total a ser distribuído é de R$ 2,5 milhões. Carolina Rocha, direto do Planalto.